Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Eu espero que tudo bem. Comigo, graças a Deus, só alegria. E hoje eu tô muito feliz em poder trazer pra vocês mais de Elden Ring, o novo grande lançamento da FromSoftware que tá dando o que falar. Eu comecei a jogar e eu não vou mentir não, galera. Eu tô viciado. O jogo é muito bom e nesse vídeo eu quero mostrar dois tipos de farms pra runas. Pra quem não tá ligado, runas nesse jogo são experiências, né? São um XP aí. E com eles você pode comprar tudo que existe no game, como também subir o nível do seu personagem. Com esses métodos que eu vou mostrar, você vai virar praticamente um deus logo no início do jogo, tá? Eu mesmo, eu tava no nível abaixo de 20, tá? Pra vocês terem uma ideia e já consegui fazer os procedimentos. Isso acontece porque o game permite acesso logo de início numa área avançada, galera. E com isso, a gente pode, no primeiro método que eu vou mostrar, por exemplo, farmar, né? A cada kill de inimigo que nós fizermos, 1094 runas. O que é um absurdo. Absurdo. E no segundo método ainda, o que é mais absurdo ainda, a cada run que nós fizermos o procedimento, nós vamos farmar 4 mil runas por vez. Cara, realmente, repito, é absurdo, tá? Vale ressaltar que isso aí, de certa forma, quebra o jogo no início. Isso é um fato, tá? A forma correta de se jogar Elden Ring é penando, morrendo muito, quebrando vários controles pra merecer aí o seu lugar ao sol, né? Todavia, se você quiser fazer, né? Se você quiser um atalho logo no início do jogo pra melhorar o seu personagem, galera, vai tá aqui no vídeo a seguir, tá? Vale ressaltar que por ser algo que talvez a From Mood, né? Futuramente aí, porque já tá disponível essas áreas no início do jogo, não sei, pode ser que não, né? Mas, enfim, eu gostaria muito que vocês comentassem nesse vídeo se isso funcionou com você, qual data você testou e a plataforma também, tá? Vai lá, coloca nos comentários, ó, Calil, funcionou comigo, eu fiz no Xbox, eu fiz no PlayStation 4, no dia tal, tal, tal e deu bom, tal. Pra que a galera venha aqui e possa ver também que tá funcionando ou que não funciona mais. O que mais existe em vídeo de form é a galera perguntando, né? Eles não testam, eles perguntam, e aí, tá funcionando? Tá funcionando ainda, tal? Então comentem aqui pra já dar um norte pra esse pessoal que vai chegar mais tarde que você, tá bom? Galera, é o seguinte, então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é a localização de onde nós estamos e como nós vamos fazer isso acontecer, tá? Vamos lá pro mapa. Eu estou aqui na terceira igreja de Maricá. O jogo, ele começa aqui embaixo, tá ligado? Você sai daqui, entra aqui no mapa, vem, vem, vem. Aqui é a primeira ruína onde você encontra aquele Papai Noel lá do Taubaté, tá ligado? E aí, galera, vocês vão seguir por esse caminho, ó. Vocês vão vir pra cá, vão passar essa ponte, vão pegar aqui a esquerda, segue rapidão com o cavalo, né? Você chega rapidão na terceira igreja de Maricá. Aqui, pessoal, vai ter uma fogueira, né? Pra você descansar, né? Aqui no jogo se chama Graça. E logo do lado esquerdo dela, vocês vão fazer esse caminho que eu vou mostrar aqui agora, ó. Aqui existe um portal. Ele fica escondido. Mas você dá pra ver essas luzes e tal aqui, ó. Você sabe que você tá no caminho certo. Beleza, vamos lá. Viajar? Sim. Esse portal, ele vai nos levar pra outra região do mapa. Vamos lá. Galera, é muito baba. Chegamos. Fenda de Dragoa, Grey, ou sei lá, enfim. Chegamos aqui. Cuidado, não cutuca essa desgraça, que isso aqui é um boss violento, tá? Passa reto. Pega o cavalo. E desce. Vambora. Tá vendo esse bichinho que a gente acabou de passar aqui? Tá cheio dele no mapa. Ó, só pra vocês verem a localização de onde a gente vai, ó. Pra onde a gente vai, né? Vambora. Galera, aqui embaixo, nós temos outra fogueira, né? Outra graça. Já vamos fazer aqui... Vamos salvar. E aí, é o seguinte, meu irmão. Eu vou dar uma descansada. Volto. E aí, minha amiga, beleza? Como é que você tá? Eu vou passar rapidinho aqui. Tá, eu vou fechar. Beleza. Aí, o segredo tá aqui, pessoal. Lembra daqueles bichinhos que eu falei pra vocês que a gente passou por eles, né? Olha lá, ó. Tem um ali. Vamos ver se tem algum aqui mais próximo da gente. Ó, tem. Não, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Podemos lutar contra ele. Ou vir na Mocó mesmo. E fazer o assassinato furtivo, né? Vamos lá. O meu nível tá baixíssimo. Porque eu tô começando o jogo agora, né? Pode ver ali que ele deu um cacete em mim. Mas a maneira mais prática de matar ele é fazendo o assassinato. Depois a gente vai tentar de novo. O bicho é chato. Mas dá pra matar. Já era. Galera, saca só. Mano, eu tava com mil. Eu tava com mil runas. Nós subimos um bocado. Nós fomos para... Nós tínhamos um bocado. Nós fomos com mil e pouquinho, né? Nós fomos para 2.950 e pouco. O que acontece? Esse cara, ele dropa mais de mil runas. Mais de mil. O segredo tá onde? Descer aqui. Vamos lá. É como eu falei pra vocês. Eu tô fraquíssimo. Eu tô no início do jogo. Eu tenho 3, 4 horas de game. Vamos lá. Opa. Descansa de novo. Volta. Ele vai ter dado o respawn. Ah lá, tá vendo? Tá lá de novo. Vamos tentar pegar ele de uma outra forma. Que daí causa um dano bem mais significativo. Porque enfrentar ele é chatinho. Mas vocês viram que eu, com 3, 4 horas de game, consegui vencê-lo. Então vocês, com certeza, vocês têm mais tempo de game que eu. Vocês vão conseguir vencer ele de maneira bem mais fácil. Outra tática que vocês podem usar é até ficar de noite, saca? Que eu acho que de noite fica até mais simples pra fazer esse golpe que eu tô tentando fazer. Ele é muito lerdo, tá? Ele é muito lerdo. Mas, galera, na moral. Cada vez que você mata, você ganha mais de mil runas. E pra upar, vocês estão ligados que é necessário. Vamos lá. Vamos tentar. Eu já consegui pegar ele furtivamente. Mas o bicho, ele vira rápido pra gente. Ó, ele é ressabiadão. Ó. Vamos ver se dá. Foi. Ó o tanto de vida que tira. Então, com certeza, vale a pena vocês fazerem isso. Já era. Olha ali embaixo. Dois mil. De dois mil. Olha lá, ó. Mil e noventa e quatro. Eu fui pra quatro mil e cinquenta. Galera, mil e noventa e quatro runas a cada kill. Galera, agora nós vamos pro método avançado, digamos assim. O que vai nos dropar aí aproximadamente quatro mil runas. Quatro mil XP por vez. Ó, naquele farm anterior, nós chegávamos aqui, descansávamos e pronto. Nós íamos detonar aqueles anõezinhos ali da frente que davam mil e noventa e quatro XP, né, runas? Dessa vez, vocês vão seguir por esse caminho aqui, ó. A ideia é passar pro outro lado da ponte, galera. Mas tem um dragão ali. Mano, eu tô no nível ridículo do jogo. Então, tipo, faz isso não. Dá pra descer por aqui. Dá uma descida aqui de boa. Pegou no veneno. Então, tomem cuidado na hora que vocês forem descer ali, tá? Vocês podem fazer outro caminho também, não tem problema nenhum. Bom, não dê problema esse veneno. Vamos chegar aqui, ó. Que tem outra graça. Outra fogueira, né? Vamos lá. Vamos dar uma descansada nela pra sair o veneno. Se você pegar o veneno também, é só você descansar que o veneno vai embora. O segredo tá aqui, pessoal. Bem nesse lugar, vai aparecer uma esfera. Uma esfera enorme que ela te persegue, tá? E te mata na hora. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer de primeira. Vamos ver, espero que sim. Logo depois daquelas árvores ali, ó. Elas vão aparecer. Então, vejam só. Eu tenho aqui 12.500 de XP. Vocês vão ver que ela vai dropar 1.900 e alguma coisa. Praticamente 2.000 XP quando ela estourar. Só pra te explicar antes. Essa esfera, ela vai começar a correr atrás de nós. Nós temos que esquivar dela e olhar pra ela até o momento que ela cai lá embaixo. Ela caindo e explodindo, digamos assim, nós vamos farmar o XP que ela daria. Então, ó. Passou daqui, ó. Vai olhando pra trás. Ela vai aparecer. Ó. Correu, 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 correu. Olhou pra ela. Olha lá. 1.952 XP. Vocês viram? Na real, eu pulei do meu cavalo à toa. Porque você não precisava pular não, tá, pessoal? Beleza. Conseguiu aqui? Vamos aqui pra baixo. Que aqui pra baixo tem mais um. Tem outra esfera igualzinha. E a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque é ruim escapar delas, mano. Mas esse é o melhor método. Ó, veio pra cá. Ela vai aparecer. Deixa ela vir. Apareceu! Vazou, 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 vazou. Vazou, olhou pra ela caindo. Olha lá. Mais 1.900 e pouquinho. Galera, olha aí. Nós começamos com 12.000 e terminamos o farm com 16.000. Galera, é 4.000 XP por vez, tá? 4.000 XP por vez. E aí, o que vocês vão fazer? Bom, a gente pode subir. Não tem problema nenhum. Mas como tem o lance de atalho aqui, a gente pode voltar pra cá e fazer uma viagem rápida. Tipo, super de boa. Ó, voltamos exatamente pro mesmo ponto. E eu repito esse método quantas vezes eu quiser. Galera, definitivamente é o melhor farm do jogo até agora. Porque aquele lá, a cada kill de boneco, né? Você ganhava 1.094. Aqui você ganha, a cada run que você fizer, 4.000 XP. Vamos ver. Eu sou meio lerdo, galera, pra esquivar dos bagulhos. Mas ó, surgiu. Vazou, vazou. Olhou pra ela. 1.952 XP. Desce ali embaixo e faz a mesma coisa, beleza? Galera, é isso, tá? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Caso vocês, né, se sintam confortáveis com isso, me sigam nas redes sociais. Tá passando aqui na telinha, como também tem na descrição o link pra facilitar, beleza? Vejo vocês lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.